Olá, amantes de plantas. Você sabia que a Colômbia é um dos três principais países do mundo em diversidade vegetal? Sim, você ouviu direito. Hoje, vou levá-lo em um rápido tour por este incrível paraíso vegetal. Vamos mergulhar. Em primeiro lugar, a Colômbia abriga cerca de 26 mil espécies de plantas. Isso é quase 10% de todas as espécies de plantas da Terra. Imagine caminhar por um país onde a cada esquina que você vira, você vê uma nova planta. Parece o céu, certo? Uma das plantas mais icônicas que você encontrará aqui é a palmeira de cera, ou saioquinduens.en.el. Estas são as palmeiras mais altas do mundo, atingindo até 200 pés.k. Eles também são a árvore nacional da Colômbia. Imagine isso, um vale cheio dessas palmeiras imponentes balançando ao vento.el. É como uma senha saída de um som no ponto. Em seguida, temos orquídeas. A Colômbia possui mais de 4 mil espécies de orquídeas, tornando-se a capital mundial das orquídeas. Desde a vibrante cataliatriane, que é a flor nacional, até a rara orquídea Drácula, ponto. Sim, é tão assustador e legal quanto parece. As orquídeas aqui vêm em todas as cores e formas imagináveis, ponto. Não vamos esquecer a planta do café, o café mundialmente famoso da Colômbia, não é apenas delicioso. É também uma maravilha verde, as exuberantes plantações de café são um espetáculo para ser visto com folhas brilhantes e cerejas de café vermelhas brilhantes e o cheiro de vinônias, brilhantes e o cheiro de vinos. Outro destaque é o frelejón, ponto. Encontradas nos ecossistemas de páramo de alta altitude, essas plantas difusas, semelhantes a girassóis, desempenham um papel crucial na regulação da água, ponto, ponto. Eles são como as torres de água da natureza, capturando a umidade do ar e liberando-a no solo, ponto. Muito legal, hein? Agora vamos falar sobre bromélias, ponto. Essas belezas tropicais crescem em uma variedade de formas e tamanhos, muitas vezes empoleiradas, em árvores, como ornamentos vivos, ponto. Eles são os favoritos entre os entusiastas de plantas, por sua folhagem marcante e flores vibrantes, ponto. E a melhor parte? Eles são relativamente fáceis de cuidar, ponto. Mas por que a Colômbia tem tantas plantas? Bem, é tudo uma questão de geografia, ponto. A localização da Colômbia perto do Equador significa que ela tem uma estação de cultivo durante todo o ano, ponto. Além disso, possui diversos ecossistemas, desde florestas tropicais e montanhas até savanas e planícies costeiras, ponto. Isso cria uma mistura perfeita de habitats, onde as plantas podem prosperar, ponto. E não vamos ignorar os esforços de conservação, ponto. A Colômbia está empenhada em proteger seu patrimônio natural, ponto. Parques nacionais, reservas e práticas sustentáveis ajudam a preservar essa generosidade botânica para as gerações futuras, ponto. Então, se você está caminhando pela Amazônia ou explorando os Andes, você certamente encontrará as maravilhas da natureza, ponto. Ok. Amante de plantas, isso encerra nosso passeio pelo paraíso das plantas da Colômbia. Se você está procurando uma aventura botânica, sabe para onde ir, ponto. Obrigado por se juntar a mim hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever e apertar o sino para obter mais conteúdo plantástico, ponto. Até a próxima, feliz plantio!